Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e hoje eu vou trazer aqui pra vocês galera, eu vou mostrar aqui as tattoos e também galera, as ações aí que foram adicionados nessa DLC de Low Riders, beleza? Vamos lá então, eu vou mostrar aqui pra vocês, vou aqui na loja de tattoo, mostrar as novas tatuagens que foram adicionadas aí juntamente com essa DLC galera, vamos lá, vamos ver, costas, então galera foi adicionado aí o reinado, certo? Essa daqui ó, linda de morrer, olha que foda galera, olha que tattoo louco, amor ao jogo, ok? Esse aqui é amor ao jogo, olha que zica, assalto SA, olha essa que foda, assalto SA, e essa anjo triste aqui, já tinha adicionado ela na Riders parte 1, digamos assim, certo? Bom, vamos ver aqui, eu escolhi uma aqui galera, o cara, todas elas estão loucas, não tem, é foda escolher uma E agora? Escolhi essa daqui galera, beleza, vamos aí no peito No peito aqui, se eu não me engano foi adicionada essa daqui ó, olha lá, é Low Riders Clássicos, tá? Low Riders Clássicos, foram adicionada essa, que seria a morte, a espreita né? Beijo Real, que seria essa daqui Essa daqui ó, dama da liberdade E essa daqui já seria da primeira parte lá, dos Low Riders, ok galera? Então foi essas três Então vamos ver aqui, vamos colocar essa daqui galera ó, foda essa Vamos então na barriga Na barriga foi adicionada essa daqui ó, duas caras Deixa eu ver se é da parte ou não Não galera, não é do dinheiro sujo essa Então só foi adicionado uma aqui na barriga Não vou pôr na barriga tá galera, acho que ficou meio estranho Cabeça também não foi adicionado nenhuma, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui Braço esquerdo Foi adicionada essa daqui Olha aqui, tá tudo louco cara Eu vou colocar ela mano Essa daqui ó Tá vendo? Mexendo o esqueleto E a outra é morte e vida louca Olha lá, meu carro foi preso Depois a gente vai lá buscar ele, dá nada não Vamos testar a escopeta aqui de cão duplo Acho que é assim? Deixa eu ver o nome dela, isso mesmo Ó, se liga galera Eu achei, vamos pôr aqui em primeira pessoa Vamos pôr aqui em primeira pessoa pra vocês verem Eu achei aqui que tem um tiro muito forte velho Olha aí Puta que lá merda mano Na moral, na moral, na moral Tiro muito forte velho Ha, caracas Olha aí Olha aqui a gente lá correndo Que pronuncia essa porra aí Que é espanhol É A prometida Prometida E foi só essas mesmo galera Essa já é da primeira parte aí dos low ridings Eu achei Essa daqui mais foda Beleza Vamos aí a perna esquerda A perna esquerda foi adicionada essa daqui ó Até que a morte nos separe Da hora né E essa aqui já foi É da primeira parte aí dos low ridings Então não tem nada a ver galera Já não tem nada a ver aí com a primeira lá Só que aqui cara Eu achei Vou pôr essa daqui Vamos a perna direita A perna direita foi adicionada essa daqui ó Oração de Los Santos E essa aqui já é da primeira parte aí dos low ridings também galera Então vou pôr essa daqui ó Oração de Los Santos Beleza E galera Essa foi aí a As tatu que foi adicionadas Ok E galera Mais cedo aí eu trouxe uma live Mostrando tudo pra vocês aí na íntegra Tá Se vocês quiserem assistir Essa live O link dela vai estar aí na descrição Certo Então passam lá Dá uma olhadinha Que tá muito bacana também Bom O que mais Agora a gente vai ver as ações As ações novas Ações A primeira Essa são aqui Deixa eu pôr mais próximo É ele Aí Que foi essa daqui Magnifique Que você apertando o A Ele vai fazer isso Você apertando duas vezes Os analógicos Eles vão fazer isso daqui ó Ok A segunda aí é Paz Você apertando uma vez o analógico Ele faz isso Analógico não O A Desculpa Perdão E apertando duas vezes Os dois analógicos Tá vendo Ele faz isso daqui Foda né galera Bom Agora a gente vai para a terceira Tu louco Apertando o A Ele faz isso Apertando duas vezes o analógico Para baixo Ele vai fazer isso daqui Da hora Bom E eu acho que essa daqui também Surto Não Surto já tinha Então é só essas três mesmo Galera É o tu louco Paz E Magnifique Ok galera Galera E antes de terminar aqui o vídeo Eu vou estar mostrando aqui para vocês A potência das armas Cara Que eu acabei esquecendo aí de mostrar Falha nossa aí galera Foi mal Acabei esquecendo de mostrar aí para vocês na live Vamos então aqui Cadê A primeira seria essa daqui ó Fuzil compacto Vamos lá Vamos ver os estragos que ele faz Se liga galera Ele tem um impacto muito forte mano Muito bom hein Vamos ver os estragos que ele faz Bom então é isso galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo Quem gostou apoia deixando aquele like Adiciona o vídeo aos favoritos Compartilha aí geral para ajudar na divulgação E quem for no vídeo por aqui galera Faça sua inscrição para não perder os demais conteúdos aí do canal Ok Então é isso Aquele abraço Fui 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri